No último dia 2 de novembro, jovens alto-alegrenses participaram da sétima edição do Rali Poaca. E neste ano de 2011, o organizador Bruno e todos os jovens que participaram consideraram o melhor rali de todos os tempos. Confira agora alguns momentos dessa aventura, que nem mesmo eu deixei de participar. O início do rali foi com a saída do bairro do Cun, passando por Altamira, Lago da Onça, Centro dos Farias, Baixinha, Marajá, São João do Jansen e outros povoados. Chegando até Lima Campos, no balneário de Ilha Tu, sendo o destino final do rali. Alguns acidentes não deixaram de acontecer. O jovem Chuham, que estava sendo levado pelo colega filho, caiu da moto, levou uma pancada no rosto e deslocou o dedo. Não foi nada muito grave e outros jovens também caíram, como Israel e a mais jovem aventureira, filha do veterano baiano. O objetivo da aventura foi concluído com segurança, radicalismo e muita diversão. Acompanhe agora os melhores momentos dessa incrível aventura, Rali Poaca 2011. Acompanhe agora os melhores momentos dessa incrível aventura, Rali Poaca 2011. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí